Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de desafio aqui do Fortnite e hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse desafio aqui, que é o desafio filmaço, que é o desafio pouso no depósito empoeirado, então visite o Meteoro em uma única partida, beleza? E eu tô fazendo esse desafio numa do tumulto pra ficar mais fácil, então bora que bora! O depósito empoeirado fica bem aqui, né? Tá o nomezito aqui do depósito empoeirado, bem aqui na coordenada F5, beleza? Então é só vocês caírem aqui, vocês vão pousar no depósito empoeirado, depois que vocês pousarem aqui no depósito empoeirado, vocês vão seguir reto até chegar na parte do meteoro, que o local do meteoro fica bem aqui, beleza? Na coordenada G6, beleza? G6 aqui do mapa, então é só vocês irem lá pro meteoro, visitar ele que já vai completar o seu desafio, beleza? E lembrando pessoal, se inscreve aqui no canal, beleza? Por favor, se inscreve no canal, que todos os desafios que saem aqui no Fortnite eu tô ajudando vocês, então se inscreve aqui no canal. E também já deixa o seu like, põe seu like, que ajuda muito a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não viu, ok? Eu acho que você tem que subir em cima do meteoro pra poder contar o desafio, eu não sei, mas provavelmente tá bem na cara o que tem que fazer, eu acho que é em cima do meteoro mesmo, hein? Beleza, então, deixa eu pegar um pouco de material pra poder subir lá, senão não tem como subir lá não, eu não sei quanto de material que eu preciso pegar pra poder subir ali em cima, eu vou pegar um tanto aqui. Melhor sobrado que faltar, né? Beleza, bora aqui, bora então, vamos ver agora. Falaram que 90 graus voltou, é, 90 graus voltou mesmo, só que eu não vou gastar tanto material assim não, porque daí senão eu não consigo subir, né? Beleza, de buenas, tranquilo, maravilha, opa, calma aí que eu já tô na gravidade aqui, beleza, eita, mano, eu tenho 4 construções, será que eu já consigo contar? Aê, moleque, contei, véi, beleza, só você chegar aqui pertinho e encostar ele que você já conta esse desafio, beleza? Se eu te ajudei, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, não esquece de se inscrever, pois sua inscrição ajuda muito e eu vou tá trazendo os desafios aqui pra tá ajudando vocês, assistam, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like, pois seu like ajuda muito a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não ouviu, ok? Se inscreve no canal, deixa o seu like e é isso aí, fique com Deus e até o próximo vídeo, falou!